Modulação dos montantes. Tiago, o que é isso? Eu vou te explicar agora, então fica comigo até o final do vídeo para você pegar essa aula. Fala, galera! Bem-vindo ao canal Drywall para Todos. Eu sou o Tiago Moraes e você está no maior canal de drywall do Brasil. Bem-vindo a mais um vídeo da série Drywall é moleza. Aqui nessa série eu descomplico tudo o que você precisa aprender, tudo o que trava a sua cabeça, a sua mente sobre o drywall. A parte que ninguém ensina, tá? Só nesse canal que ensina a parte teórica. A parte que ninguém realmente ensina. Canal nenhum ensina. Então só por isso, já deixa o seu like aí. O teu like me motiva a continuar aqui publicando conteúdo para te ajudar. Então deixe o seu like aí. Isso é muito importante. O YouTube entende que esse vídeo é bacana e manda para mais gente. Olha só, você vai estar ajudando o canal a crescer, a levar esse conhecimento para mais pessoas. Tá, beleza? E não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Tem um botão aqui grandão, vermelho, escrito inscreva-se. Então clica nesse botão aqui para que todas as vezes que eu fizer vídeos ou lives, você seja notificado. Então você aciona também o sininho, tá, beleza? E se você quiser ter uma proximidade comigo, conhecer meu dia a dia na obra, ver todo o meu dia a dia, acompanhar meus stories, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, tá? O meu Instagram é esse aqui que está passando aqui em cima. Mas vou deixar um link para você clicar e ir direto lá para o meu Instagram, tá, beleza? Então é isso aí e vamos embora com o conteúdo. Tiago, que raio é esse de modulação? Algumas pessoas chamam de modulação, outras chamam de paginação. Já vou te fazer uma pergunta. Como é que você chama na sua cidade aí? É modulação, paginação. O que é isso? A modulação é a distância entre os montantes, tá? A distância entre os montantes, nós chamamos, a norma chama de modulação. Essa modulação, ela vai ocorrer da seguinte forma. Anota aí, tá? Ó, a cada 60, ó, dá para ver aí? A cada 60, a cada 40, a cada 30, e a cada 20. Essas são as modulações que nós podemos fazer na montagem de parede. Tiago, pera aí que agora complicou tudo. Quem já viu aí uma modulação, ou seja, a distância dos montantes, aqui está a parede, ó. Ela tem 2.8 de pé direito, ou seja, de comprimento, e 3,40 na sua largura. Você já viu aí, em algumas montagens, na internet, ou algum amigo, enfim, os montantes aqui, ó, os montantes aqui, ó, a cada 60, a cada 60, em ocasiões, a cada 40, em ocasiões, a cada 40, e a cada 30, a cada 20, ou seja, Tiago, por que que isso acontece? as vezes eu vejo uma parede com mais montantes, outra com menos montantes, eu vou te explicar agora, tá bom? Só por isso, já deixa aquele like aí, hein? Ó, o que acontece, Tiago? O que acontece, Tiago? O que acontece, galera? Esses montantes aqui, a norma, a norma, ela fala que a cada 60 é a norma padrão no Brasil, nos Estados Unidos, eles usam a residencial a cada 40, aqui nós usamos a cada 60, a nossa estrutura, ela é a cada 60, mas quando que eu vou usar a cada 40, a cada 30? entenda uma coisa, quanto mais próximo o montante está um do outro, mais resistente fica aquela parede, vou repetir, quanto mais próximo está o montante um do outro, mais resistente, ou seja, mais carga aquela parede aguenta, lembrando que, no drywall, a parede não é estrutural, tá? No steel frame, que é um, vamos botar assim, só para você entender, um conteúdo mais avançado dentro do drywall, que é para construção de casa e tal, é um perfil, ou seja, uma estrutura, que ela é realmente estrutural, tá? Ela suporta a carga. No drywall, é mais para divisão de ambiente, tá bom? Então, o que acontece? Esse montante, ele não é estrutural, tá? Ele não vai aguentar uma casa em cima, uma laje. Agora, quando você coloca o montante próximo, geralmente, é quando aquela parede vai ter uma carga excessiva, por exemplo, vai ter um móvel planejado, se for banheiro, vai ter um porcelanato pesado em cima daquela parede, então, o que você faz? Você aproxima, tá? Depende muito do projeto, depende muito do que vai ir naquela parede, mas, basicamente, você aproxima os montantes um do outro, e isso vai dar resistência àquela parede, de suportar aquele peso ali. Então, a forma mais comum que nós vemos hoje, é a cada 60 e a cada 40. Tem casos que é a cada 30 e a cada 20, só que depende muito do que vai naquela parede, depende muito do projeto. Mas, então, você já entendeu que modulação nada mais é que a distância entre um montante e o outro. Agora, repara, repara o seguinte, todos eles, tá vendo aqui, eles são o quê? Múltiplos de 1 em 20. Por quê, Tiago? Porque a placa, ela tem 1 em 20 por 1 em 80. A placa tem 1 em 20 por 1 em 80, então, a modulação, ela tem que respeitar aqui a placa. Então, se fosse a cada 40, você teria 1 na ponta, e 2 no meio. E 2 no meio. Se a placa fosse em pé, deitada, a mesma coisa, ela sempre vai bater com essa modulação aqui. Então, fica tranquilo, se você respeitar isso aqui a cada 60, a cada 40, a cada 30, a cada 20, ela sempre vai respeitar a placa, tá bom? Você não pode passar dessa distância aqui. Isso aqui é entre eixo, tá bom? Essa medida aqui é entre um eixo, e o eixo do montante e o outro eixo, tá beleza? Agora, eu quero te fazer um desafio. Você gostou desse conteúdo? Deixa nos comentários aí. E vou fazer o seguinte, se esse vídeo chegar a 300 likes, moleza, moleza, se esse vídeo aqui chegar a 300 likes, eu vou mostrar como é que eu faço para fazer o cálculo estrutural de uma parede. Guia, montante, tá bom? Então, se esse vídeo chegar a 300 likes, eu vou fazer um vídeo mostrando o método que eu uso para fazer o cálculo estrutural de uma parede, tá beleza? Então, isso aí, deixa o seu like, comenta aí e curta, compartilha esse vídeo para mais pessoas. É isso aí e vamos para a obra! Tchau! 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 Tchau!